Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo do canal Faz Bonsai. No vídeo de hoje estamos em Sintra, viemos ao Museu do Bonsai e da Ard. Vou-vos passar umas imagens do que se faz aqui em Portugal e também, se estiverem interessados, passem por aqui. É um sítio agradável, é um sítio calmo, um sítio que nos transmita algum relaxamento. Passo-vos umas imagens e até já! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, 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 tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! E aí Tchau, tchau! E aí Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí Tchau, tchau! E aí Tchau, tchau! 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 se faz sentir aqui por este jardim. Espero que tenham gostado este vídeo, subscrevam o canal e deem um goste. Até ao próximo vídeo! Tchau, tchau!